Agora, me diz assim, com o susto no valor da fatura de energia elétrica, você teve algum susto agora nas contas desse início de ano? Pois é, com este susto, com esta reclamação, muita gente começou a buscar alternativas para tentar economizar. Só que isso exige atenção, viu pessoal? Surgiu aí, nós falamos em voltagem, por exemplo, e aí surgiu um boato aqui no estado sobre mudar a tensão dos aparelhos de 220 para 110 volts. Olha o boato que apareceu por aqui. A nossa equipe procurou um especialista para levar orientação para você. Você sabe a diferença entre as voltagens de 110 e 220? Não sei. 220, 110. 110, outra região, a nossa aqui 220. Quanto maior a resistência do aparelho, maior a voltagem que ele precisa. Se ele tem pouca resistência, tem que ser 110, com muita resistência tem que ser 220. O professor de eletrotécnica do Instituto Federal Catarinense nos dá uma ajudinha. A tensão, ou a voltagem, popularmente conhecido, de 220 ou 110, que seria 127 volts, efetivamente, e o consumo. Que o consumo, ele está ligado à potência, que é o watts. Em Santa Catarina, a voltagem padrão é o 220. E essa relação de voltagem, segundo especialistas da área, não muda o consumo de energia. Por exemplo, comprar um aparelho que funcione em 110 ou 220 volts, não vai alterar muita coisa. Já que o que tem interferência no consumo é a potência do equipamento. Geralmente, 5 mil watts ligado em 220 ou 5 mil watts para 110 volts, ele vai consumir a mesma coisa. 5 mil watts. Mas tu não pode pegar um equipamento, um chuveiro, que ele é ligado em 220 e ligar ele em 110, ou 127 volts. Aí não vai consumir a mesma coisa. Não vai funcionar da maneira correta. Muitos são os mitos e verdades sobre voltagem e também sobre o consumo de energia. Um dos exemplos bem clássicos é aquele monte de ligações elétricas feitas de uma só tomada. Será que toda essa ligação causa um super consumo de energia? Equipamentos eletrônicos, geralmente, têm um consumo bem baixo. Então, você poderia ligar, sem problema, esses equipamentos numa reguinha. Mais de um equipamento, que são equipamentos com consumo baixo, potência baixa. O que não pode acontecer, por exemplo, lá na tua cozinha. Você ligar um forno elétrico, micro-ondas ou outros equipamentos que têm consumo maior no mesmo circuito. Num T pode causar aquecimento e danificar a fiação. E a médio e longo prazo, até acarretar uma fuga de corrente e, consequentemente, aumento no consumo de energia, na fator de energia. Agora que você já sabe a diferença entre voltagens, não custa nada lembrar que economizar ainda é a melhor alternativa para não tomar nenhum susto no consumo de energia. Está explicado então, viu, surgiu aquele boato ali, né, o pessoal diz, não, de 220 manda para 110 volts. Não tem nada a ver, o pessoal está explicado ali, um especialista levando essa orientação para você.